Olá, sou o Álvaro, técnico do município de Viseu e estou aqui mais uma vez para vos colocar um cheque. Como tem sido um hábito, todos os dias estamos a colocar nas nossas redes sociais dois vídeos diários para vocês se manterem ativos dentro de vossas casas. Estes dois vídeos diários vai dar um acumulado de 30 minutos de exercícios, que é uma das recomendações da Direção-Geral de Saúde. É importante nesta fase manterem-se seguros, mas ativos, dentro de vossas casas. Então, a proposta que eu tenho para vocês hoje são novamente 15 minutos para vocês fazerem seguros em vossas casas e hoje está repartida em 3 fases. Vamos fazer 3 tabatas em que o tabata é um trabalho por tempo e vamos trabalhar durante 20 segundos e descansar 10 segundos. Então, o primeiro tabata vai ser um tabata para trabalho de força e vamos trabalhar a nível de pernoca e ombros. O segundo tabata vai ser essencialmente cardiovascular, ou seja, vai ser para aumentar a vossa frequência cardíaca. E o terceiro tabata vai ser trabalho de cor, ou seja, abdominal, costas, glúteos... Vamos trabalhar o nosso centro do corpo, ok? Então, e o que é que precisam de material para hoje? Muito simples. Vão precisar de uma cadeira, de um garrafão de 5 litros ou uma garrafa, ok? E vão precisar de um colchão, um tapete ou uma toalha para colocarem no chão, visto que vamos ter alguns exercícios deitados, ok? Por último, vão precisar de uma garrafinha de água para poderem hidratar ao longo do exercício, nos intervalos ou nos descansos, está bem? Tudo a postos? Vamos lá? Então, vamos lá? Primeiro tabata. Lange à frente e atrás. Vamos à frente e vamos atrás. Começamos com uma perna, depois, a seguir, trocamos de perna. Vai à frente, dobra, vai atrás, flex. Flex, flex. Quem não consegue fazer com tanta amplitude, baixa a amplitude e descansa. 10 segundos de descanso, fizemos a perna esquerda, a seguir vamos fazer a perna direita. O próximo exercício, vão precisar de um garrafão e vão segurar desta forma e vão levar o garrafão ao queixo. Importante neste exercício, os cotovelos bem levantados, não ficarem a apontar para baixo. A apontar lá para cima, ok? Para. Deita lá, fora em cima. Para. E descansa. Vamos alternar em treino inferior e treino superior. Próximo engachamento, mas sempre que levantamos, temos que retirar o calcanhar do chão. Então, vamos abaixo e sobe o calcanhar. Apertar bem o glúteo. Para. Rápido para cima. Força. Opções aqui, não vão tão abaixo, ou podem utilizar a cadeia, ok? Ok? 10 segundos. Agora, vão precisar da cadeirinha e do garrafão. Vamos sentar. Vamos fazer pressa de ombros, debaixo do queixo e vamos empurrar a garrafão lá para cima. Aqui podem fazer com uma garrafa de um litro, seguirem que os cinco litros é muito, ok? Deitar o ar fora em cima, apertar bem a vossa barriguinha, para não ficar relaxada e descansa. Então, vamos repetir tudo. Há bocado ficaramos para a esquerda, agora direita, a mesma coisa, leis, frente, trás. Então, vamos à frente, vamos atrás. Frente, trás. Oh! Vamos! Frente, trás. Quem não consegue ter tanta amplitude, faz mais curto e não vai para o baixo, ok? Quem consegue, afunda e descansa. Vamos ao segundo. Remada. Tronco direitinho. Quatro. Só bem os cobelos. Voltar. Força. E vá fora em cima. Aqui, se tiverem a custar, o que é que podem fazer? Diminuir a carga, ok? Ok, boa. Voltamos ao abaixamento. Sempre que levanta, esqueça. Tirar os calcanhares do chão, apertar bem o glúteo. Bora. Baixo. Em cima. Olhar para a frente. Sobre. 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 Tirar o calcanhares do chão, quando estou em extensão. Extensão máxima. Da parte posterior. Força. Força. Baixo. Descansa. Vamos ao último. Depois disto, descansamos um minuto. E vamos fazer um tabaco de cádio. Ok? Bora. Três de ombros agora. Vamos. Opa. Está fora o olho em cima. Apertar bem lá. Usou o placas de trás. E descansa. Um minuto completo, antes de começarmos o próximo tabaco. Vou já prepará-lo, mas ainda não vamos começar. Aproveitem este minuto para restabelecer a respiração e para hidratar. Está bem? Está bem? Recordo-vos. É importante beber água não só quando estão a fazer exercício, mas ao longo do dia. Está bem? Então, faltam cerca de 25 segundos. Como eu disse há bocado, o primeiro tabaco, mais para força. E trabalhamos o treino inferior e superior. Agora, mais cardio vascular, ou seja, aumentar a vossa frequência cardíaca. Certo? 15 segundos. Preparam-se. Preparam-se. Agora vai ser para suar. Então, vou tirar este aqui. Vamos preparar. Então, agora, o primeiro exercício é fazer um passo com o asa e dar um pequeno salto. Step e salta. Vai. Opa. 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 Opção. Não salta. Ok? Quem consegue saltar, vamos. O mais rápido de conseguir. Lembrem-se. Este tabaco é para aumentar a vossa frequência cardíaca. O coração tem que partir mais rápido. E descansa. 10 segundos. O primeiro exercício está. Vamos ao segundo. O segundo vai ser. Tronco direitinho. Vamos tocar com as mãos e o pé e vamos dar um pequeno salto. Bora. Quem não consegue saltar, vai só lá baixo. E estica o meu corpo. Quem consegue. Vamos. Opa. Tente lá fora quando salta. Vamos. E descansa. Terceiro exercício. O que vamos fazer? Três passos para o lado. Levanta a perna à esquerda. Três passos para o lado. Levanta a perna à direita. Ok? Vamos tentar fazer isto rápido. Quatro. Sobe. Sobe. Quem quiser, toca o calcanhar. Quatro. Quem não consegue, baixa a amplitude e a velocidade. Quem consegue, acelera. Vamos. E descansa. Próximo exercício. Corrida no sítio. Vamos elevar bem o nosso joelho. Quem não consegue, vai fazer com a sua amplitude. Quem vai adaptar o exercício à sua limitação. Está bem? Vamos. Já está batido. Bora, 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 bora. Vamos. E descansa. Ok. Voltamos ao primeiro e vamos repetir estes quatro exercícios. Vinte, dez. Aproveitem, se quiserem, beber água. Step touch e salta. Vamos. Opa. Recordo. Quem não consegue saltar, faz só um passo. Quem consegue, salta. Vamos. Vamos. Para. Descansa. Dez segundos. Próximo. Vamos lá abaixo. Um pequeno salto. Quem não consegue o quilômetro mais, pode ir só até o joelho. Ok? Quem não consegue saltar. Não salta. Vamos. Faz só a elevação. Agora assim. Ok? Quem consegue? Bora. Lembrem-se. Mantém as costas bem apertadinhas lá atrás. Estão bem a ver para trás. Banda apertadinhas. Dez um pequeno salto. Ok. Boa. Faltam dois. Próximo exercício. Três passos. Para a direita. Três passos para a esquerda e levamos o joelho. Bora. Opa. Sobe. Sobe. Quem quiser. Toca no calcanhar. Bora. Quem não conseguiu ser tão rápido. Baixa a intensidade. Faz o mesmo. Ok? Fica o sério. Bora. Descansa. Vamos ao último. Descansa desnamente um minuto. Ok? Próximo exercício. Corrida no sítio. Subir bem o joelho. Ok? Sepeta. Respira. Descansa. Basta que vá. Dez segundos. Opa. 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 E descanse. Boa. Um minuto de descanso completo. Pronto. Ok? Relembra-nos. Neste minuto. Aproveita para beber água. Restabelecer uma pouca vossa respiração. Próximo tabata. Vai ser de trabalho abdominal, como eu disse. Então, neste vão precisar do colchão. E vamos colocar o colchão no chão. Quem diz colchão, diz toalha, tapete. O que tenham. Está bem? Vamos lá. Então, espero que estejam a gostar. Vamos aos últimos quatro minutos. Está bem? Pois está feito por hoje a minha proposta. Falta cinco segundos. Vou já preparar. Ok. Vamos lá. Primeiro exercício. Vamos deitar no chão. Vamos ficar os bracinhos lá atrás. E alternadamente. Vamos. Tentar tocar o colchão à direita. Colchão à esquerda. Bora. Tenta olhar sempre para o pé. Quem não conseguir olhar para o pé quando começa a doer, pode colocar a cabeça no chão. Ok? Quem consegue? Sobe. Olhar para o ombro. E descansa. Próximo exercício. Próximo exercício. Presta frontal. Vamos colocar o cabelo no chão. Apertar bem o rabo. E vamos tentar ficar nesta posição. Quem não consegue, coloca o cabelo no chão para ser mais fácil. Ok? Quem consegue? Ótimo. Bora. Apertar bem a nossa barriguinha. Não deixe afundar a erica. Cá em cima. Ok? E descansa. Ok. Vamos voltar outra vez para cima. Vamos colocar os calcanhares bem acentos do chão. Estás bem acentos do chão ao longo dos ombros. E vamos tentar tocar com a mão direita, mão esquerda no calcanhares. Ok? Trabalhar os obnicos. Importante olhar sempre no ombro. Vai. Opa, 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 opa. Vamos. Já começa a doer. Vamos. Opa, opa, opa. E descansa. O próximo exercício pode ser feito na cadeira. Vou começar na cadeira. Quem não conseguiu fazer o chão faz na cadeira. Então o próximo é corrida. Exercício mais fácil. Ok? E consegue fazer no chão. Faz no chão. Ok? Mesma coisa. Não deixa afundar grande. Em cima. O espelho vai em direção ao braço. E descansa. Então. Já são os quatro exercícios. Vamos repetir tudo. Ok? Última ronda antes de terminarmos. Então vai lá atrás. Alternado. Toca. Toca. Vamos acelerar. É a última ronda. Opa. Opa. Lembre-se. O que não consegue trabalhar sempre com o umbigo? Coloca o pescoço no chão. Cabeça no chão. Ok? Ok? E descansa. Ok? Segundo exercício. Recordam-se? Preencha frontal. Opção com o joelho no chão. Vamos. Respira. Aferta bem o abdominal. Glúteo. Ativa bem os ombros. Não deixa afundar. Vamos. Já começa a arder. Vai. Bom final. E descansa. Ok? Segundo. Trabalhar este tesouro na lateral. Os oblincos. Ok? Vamos colocar. Calcanhares bem acima do chão. Ao abrir as nossas ancas. E vamos tentar testar o calcanhar. Toca. 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 Vai. Vai. Vamos. Opa. Opa. Vamos. Tem que mover. Descanso. Corrida. Como se fosse corrida. Lembro. Quem não consegue fazer muito tempo. Faz na cadeia. Vai. Último. Não deixe ele usar a anca. Aperta do negócio abdominal. Não deixe ele lá. Ok? Joelho. Vai direto ao audácio. E vai lá para trás. Vamos. O último. E descansar. Pessoal. Espero que tenham gostado da minha proposta para hoje. Hoje, como disse. Está dividida em três fases. Trabalho de força. Carnavascular. E trabalho de cor. Ok? Então, recordem-se. Sigam todas as recomendações da Direção Geral de Saúde. É importante nesta fase. Está bem? Mantenham-se ativos, saudáveis e felizes. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti